A pergunta dele é, a família interfere na construção da personalidade? Sempre. A família ou ela ama ou ela odeia. Vamos pensar esse jargão. Então não tem como. Porque a família é a opinião. Então, se a mãe diz para a pessoa que ela é um desastrado, ele vai ser um desastrado a vida toda. Concordam? Se a mãe diz que o cara é superdotado, ele acredita que ele é superdotado mesmo tendo uma inteligência mediana. Então, veja, claro que a formação... Tem até um livro importante do Bob, Joe Bob, sempre vou falar do John Bob aqui, se vocês permitirem, que é Formação e Rompimento dos Laços Afetivos. É um clássico para toda figura que deseja ser psicanalista. Então vou repetir aqui. Formação e Rompimento dos Laços Afetivos. Esse livro está... John Bob. Acha ele fácil? É, acho fácil. É da Martins Fontes, se não me engano. Tranquilo. É conhecida. Então, o Bob é muito interessante, mas isso é para uma aula. Claro. Teremos também, mas em outro dia, em outro momento. Ele continuou com a pergunta, mas acho que está respondida que é assim, por que então temos irmãos tão diferentes? Porque nós somos únicos. Não é uma coisa absurda. a gente ter cada um o seu DNA, cada um e fazer aquele negócio do dedo, que eu nunca vou saber falar aquele nome, papiloscopista, até que eu consegui. Quando você vai lá marcar os seus dedos, cada um tem o seu dedo. A sua marca. A sua marca. Exatamente. Boa essa. Então não tem como. A gente pode até se assemelhar fisicamente, a gente pode até ter uma voz semelhante ao pai, ao irmão, mas os desejos, as movimentações são diferentes.